No vídeo de hoje vou estar a desafiar alguns dos vossos youtubers favoritos. Eles terão apenas que responder a uma questão e se acertarem ganham 10 euros. Mas se errarem terão que me dar a mim 5 euros. Será que eles vão aceitar o desafio? Vamos descobrir. Como é que é meu menino? Vai-me acordar-te. Acordei-te? Bem, o objetivo então é se tu acertares numa pergunta ganhas 10 euros. Ok? Mas tem aqui um sinal que é se tu errares tens que me dar tu 5 euros. É, isto é para surpreender. Se tu precisares de uma ajuda, tu ficas apenas com 2 respostas. Mas se ganhas, ganhas apenas 5 euros. Mano, é só uma pergunta. Só uma pergunta. Ai meu Deus. Aceitas? Aceito. Qual é o limite de tempo para um jogador de basquetebol permanecer na área restritiva? A chamada garrafão. Antes de marcar um cesto. Temos a opção A, 3 segundos. Opção B, 5 segundos. Opção C, 8 segundos. Ou opção D, 10 segundos. Qual é que tu achas que é a opção correta para ganhares 10 euros? O que é que é o garrafão? É aquela área de... Aquela mais pequena. A mais pequenina. Esta aqui aprendeste na escolinha. 50 a 50. 50 a 50. Queres ir para os 50 a 50? Ok. 3 segundos ou 5 segundos? Opção A ou opção B? Eu acho que 3 é pouco e 5 é muito. Vai pelos 4. Vai pelos 4. Mano, eu acho que 5 é muito também. Mas 3, 1, 2, 3. Não sabia para onde estava muito tempo. Pai, vou dar 3 segundos. Vais dar 3 segundos. É a tua resposta final? É. E a resposta está certa. 10 paus. 10 euros. Cláudio, ganhaste 10 euros. Ok. 5 euros? Pois foi. 5 euros. Olha, mas mãe, não sei o que eu fiz, olha. É, e olha, olha. Ficavas com 10 euros e eu passava. Cláudio, muito obrigado pela tua participação. Estamos juntos. E espero que ganhas dinheiro, tu. Também quero, queria ver se ganhava, queria ver se ganhava. Está enviado. Agora aguardámos pelo print do Cláudio. Mas, Cláudio, muito obrigado pela tua participação. E agora vamos ver quem é que será o próximo youtuber a atender o telefone. Eia mãe! Apanhei-te num bom momento. Apanhaste? Estou fazendo treininho? Ai, tu treinas? Eu? Sim. Só às vezes. Só. Quando me lendo. Mano, é o seguinte, eu estou aqui num desafio em que eu estou a desafiar alguns youtubers a responder apenas a uma questão. Se tu ganhares, ou seja, se acertares a questão, ganhas 10 euros. Se perderes, tens que me dar 5 euros. E ainda tenho aqui o seguinte, que é. Se tu não soubes a resposta e quiseres usar uma ajuda, que é a ajuda dos 50-50, e se acertares, ganhas apenas 5 euros. Ok? Aceitas o desafio? Aceito, aceito. Aceitas? Ok. Qual destes países é conhecido pela sua equipa nacional de rave, os All Blacks? Temos, então, a Austrália, a África do Sul, a Nova Zelândia ou a Inglaterra? Não é que tem o 50-50, é bom, vai. Queres 50-50? África do Sul ou Nova Zelândia? Ah, mas numa delas é bué, não é a certeza. Qual é, Carlos? É Nova Zelândia. É Nova Zelândia. Nova Zelândia? 100%. Óbvio, porque o outro era muito óbvio. Era óbvio. Se tu ganhas, ganhas 5 euros. Se perdeste, tens que me dar 5 euros. Ok? E a resposta está certíssima. Nova Zelândia. Nova Zelândia. Obrigado pela tua participação e vais 5 euros mais rico e bom treino. Estamos juntos, parceiro. Um abraço. Queres? Pronto. Para a semana agora. Tá? Um abraço. Dinheiro enviado para o Mota. Aí está, 5 euros. Muito obrigado pela tua participação. E agora vamos ver quem é que será o próximo youtuber a entrar neste desafio. Quinteiro! Máquina! Para quem é, Carlos? Meu puto! Estavas a jogar LOL, não estavas? Não, a jogar LOL não estava agora, por acaso. Mano, olha, é o seguinte. Eu estou a fazer um desafio, ok? E o objetivo é eu fazer-te apenas uma pergunta. Uma pergunta. Exatamente. Uma pergunta que é que me reba. A pergunta é sobre o desporto. E se tu acertares, ganhas 10 euros. Mas se tu errares, tens que me dar 5 euros. Este é o desafio. Para lá! Estou bem para lá! Não é que me ligas, mano? Calma, 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 calma. Se tu não sabes a pergunta, fazemos o 50-50. Ou seja, em vez de 4 respostas, apenas serão 2 e tu dessas duas tens que escolher uma. Se acertares, ganhas apenas 5 euros. Mano, mas acreditas que ainda não ganhei nada, mano? Quem é considerado o rei do ténis na terra batida? Ok? Na terra batida. Temos o Roger Federer, o Rafael Nadal, o Djokovic ou o Andy Murray. Mano, e a pincela lá, olha que estás me a perguntar, mano. Fazemos 50-50 entre o Nadal e o Djokovic. Ou seja, os outros não são. Pois, então já se eu fosse para o Federer já estava no cara. Exatamente, por isso é que eu fui meiguinho. Fui meiguinho, por isso. Entre o Nadal e o Djokovic. Mano, vais para o Nadal mesmo, é o Nadal, é o Nadal. Vais para o Nadal? Bem, eu acho que deve ter sido lá das influências de Sevilha, não é? Escolheste um espanhol, escolheste um espanhol. Sim, talvez. E a resposta está... Está certa! Let's go! Mano, eu agora vou-te enviar os 5€, ok? Estamos juntos, brigadão. E bem pessoal, dinheiro enviado para o Pi e mais uma vez queria agradecer muito a ele. E agora vamos descobrir quem será o próximo concorrente aqui dos youtubers para ganhar dinheiro. Antes de ligarmos para o próximo youtuber, eu queria vos dizer que o patrocinador oficial deste vídeo é mais uma vez a grande solverde e tu aí desse lado, se quiseres estar a apoiar o canal, basta usares o promo com o Dinácio. Basta carregares no link que está fixado nos comentários, usares o promo com o Dinácio e terás direito a 25 jogadas grátis no casino online. Terás também 100% do valor em bónus, até 100€ no teu primeiro depósito e ainda tens o joga 10, ganha 30 em freebatch. Não esquecer que a solverde é 100% legal cá em Portugal e que tu aí desse lado tens que ter mais de 18 anos para jogar e jogar também sempre com moderação. Agradecer mais uma vez a solverde e a todos aí desse lado que têm apoiado o canal usando o promo com o Dinácio e agora vamos descobrir quem é o próximo youtuber. Máquinas! E eu tenho um desafio para vocês que cada um de vocês só tem que adivinhar uma pergunta, ok? Se acertarem, ganham 10€. Se vocês errarem, terão que mudar 5€. Olha, eu posso vos dizer uma coisa. Eu já fiz a 3 youtubers e perdi sempre. Eu tenho uma regra que é, se tu achares que a pergunta está difícil, podemos fazer o 50-50. Mas se usares a ajuda, ganhas apenas 5€. Em que desporto, um jogador pode marcar um touchdown? No baseball, no futebol americano, no golf ou no tênis? Futebol americano. É a certeza? Sim. Futebol americano. É o que eu disse aí. É? E a resposta está... Certíssima! 10 paus, Dom Diogo. Agora é que vais começar a beber cerveja, caratas. Agora a Anker não vai aguentar, meu. Qual é o evento esportivo mais assistido no mundo? Temos o Super Bowl, o Mundial de Futebol, os Jogos Olímpicos ou a final do NBA. Esta, posso dizer que é a mais difícil de todas. Super Bowl? Queres fazer os 50-50? Super Bowl e eu não me fiz aquilo, não há ninguém que pague mais. Porque acho que é a cena para dizer que é mais difícil de todo mundo. Se queres me dar um beijo, é Super Bowl. Tiago, péssima-se a desculpa, mas terás que me dar então 5€, os primeiros 5€ de hoje, porque o mais assistido são os Jogos Olímpicos e depois então o Super Bowl. Mas no Google aqui diz que é o Super Bowl. Não, mas não é, não é. É os Jogos Olímpicos. A informação está aqui, a informação está aqui. Mas eu estava em vi, eu estava em vi, pô. Vimos em sites diferentes. Temos que ir que nos carregar um Pix para esta pergunta. Não é o Olímpicos, mas é o Super Bowl? Pela batota fica 2,5€. Pela batota fica as mais 2,5€? Pela batota. Vá pessoal, obrigado pela vossa ajuda. Estamos juntos. Vamos lá, já sabem. Estamos juntos. Boa viagem, boa viagem aos dois. Estamos juntos. Vou enviar mesmo agora o dinheiro para eles. Assim já fica. E assim eles podem gastar o dinheiro onde quiserem. Seja em cerveja, seja em outras coisas lá para o sítio onde eles estão. Eles lá sabem. E espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Foi algo totalmente diferente que eu trouxe aqui ao canal. Deixem aí nos comentários próximos vídeos que eu possa fazer, visto que estou lesionado. Obrigado a todos pelo apoio que vocês têm dado. Estamos juntos e let's go. Já sabem. Tchau. 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 Tchau.